E Brasília hoje vai ser palco da maior produção musical da história da nossa cidade. O Renato Russo, sinfônico, no estádio nacional de Brasília, Mané Garrincha. E no Uniceub, 45 anos de grandes histórias de hoje, o nosso convidado especial é Juliano Manfredini, filho do cantor Renato Russo e produtor desse grande evento. Renato Russo, um dos melhores artistas do rock brasileiro, estudou jornalismo no Uniceub. E Juliano Manfredini está cursando administração e direito na instituição. Juliano contou por que optou pelo Uniceub. Além de ser um dos melhores centros universitários do país, é estritamente influência do meu pai. Queria descobrir um pouco mais sobre o meu pai, sobre justamente essa fase que ele estudou, que ele cursou, aqui e então isso me influenciou bastante. Eu já tinha um desejo de cursar direito. Na época eu ainda não tinha assumido a legião, então eu já tinha mais um interesse jurídico, de seguir a carreira jurídica. Porém, quando eu comecei a produzir eventos, eu senti uma maior necessidade de expandir o leque profissional. Aí eu fui para direito e estou cursando também administração. Adoro o Uniceub, adoro estudar aqui. Para mim, as pessoas são muito boas de se relacionar, os professores ensinam muito bem a matéria. Enfim, eu não poderia ser mais feliz estudando em outro lugar. Falou também sobre o Espaço de Convivência Renato Russo, localizado no Bloco de Comunicação da instituição. O Espaço Cultural Renato Russo foi inaugurado em 2004 e eu estava presente aqui. Desde aquela época eu já queria vir para cá estudar no Uniceub. Então, para a gente é uma grande honra ter esse espaço aqui no Uniceub. O Ceub é uma universidade que o meu pai prezava muito. Ele adorou estudar aqui, ele participou do Poetas do Ceub. Então, assim, é uma participação muito bacana para a obra de Renato Russo. O estudo foi uma das grandes lutas e a educação foi uma das grandes bandeiras que meu pai levantou. E eu tenho um total interesse e eu tenho um objetivo sempre apoiar a educação. O Uniceub apoiou o lançamento do filme Somos Tão Jovens e também o evento que acontece hoje, o Renato Russo Sinfônico. Um estande foi montado no campus da instituição para a venda de ingressos. O Srub sempre esteve presente na carreira profissional de meu pai. E ele está apoiando o Renato Russo Sinfônico, que acontece hoje, às 8 horas da noite. Juliano contou sobre o diferencial do show. O holograma com a imagem de Renato Russo cantando no palco. Tivemos que adaptar o estádio para que você tenha um posicionamento adequado para que as pessoas consigam ver com perfeição o holograma. O holograma é um processo muito mais cinematográfico do que de música. Então, toda essa questão de edição, produção do holograma e a própria execução dele. E está vindo uma equipe de Hollywood, porque o holograma foi feito em Los Angeles, e a equipe hollywoodiana está vindo executar o holograma aqui em Brasília. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Amém.